Na terra de Dan, na encosta de Cana Existia um casal que não podia ter filhos Uma mulher estéril que sofria com isso Mais um dia aconteceu Fogaram no céu de olho e todos puderam ver Seu marido diz que um anjo quer conhecer E dizer que o filho ela irá conceber Um rapaz nazireu Irá livrar o seu povo dos filisteus Falha não deverá passar em sua cabeça Da sua força ele irá honrar a Deus E o anjo se foi e ela estava curada E um fruto então desenvolveu dentro de si Me torno o homem mais forte do mundo Quando o Espírito de Deus desce sobre mim Poder inalvável que se concentra Em cada fio dos meus cabelos Passa todas as batalhas não importa com quem for Quando está em mim a força do Senhor E eles tentam me enfrentar E eu nem preciso de armas Apenas com os nossos filhos de um animal O endereço do é um exército de umismós E ilaço do um혀 E ilAm O exército de umismós Andando na cidade dos filhos teus Já sou adulto e me sinto tão sozinho Não tenho uma mulher para me amar Tenho uma família e criar nossos filhos Como resposta de Deus contemplei No vale de ser ódio uma visão A fama mais bela de vida Se chamava Dalila E feitiçado fui Com seu cheiro e carinho que me deu O envolvimento nas suas artes e manhas Fizeram esquecer do meu Deus Poder da palavra é o que se consenta Sem cada fio dos meus cabelos Faço todas as batalhas, não importa com quem for Quando está em mim a força do Senhor E eles tentam me enfrentar E eu nem preciso de armas Apelos com os ossos velhos de um animal Eu derroto um exército de homens maus Mas minha fraqueza Foi sua esperteza Combinada com os filisteus Me levou à ruína Fui pego em torno, me emboscado Me cegaram, me deram para o lado Me levaram como o escravo hebreu E para o sacrifício do Deus Senhor Deus, Senhor Deus Senhor Deus, peço que te lembres de mim É o simples de mim Deus E me levaram como o escravo hebreu O que é isso?